salve salve pessoal estamos aqui para fazer mais uma análise de mapa astrológico hoje fazendo análise do mapa astral do apresentador silvio santos o silvio santos tem uma história fascinante ele já foi inclusive camelô começou lá embaixo e subiu até o topo se tornando dono de emissora é ele foi antes de ser dono de emissora ele foi apresentador em outras emissoras que não pertenciam a ele por muitos anos ele conta que para poder fazer o que ele queria fazer na televisão ele teve que se tornar dono de emissora então vamos ao mapa dele então nós temos aqui o sol em sagitário na casa 3 júpiter na casa 10 em câncer lua e netuno e apenas com aspectos favoráveis e na casa 12 e tão sagitário o signo da sorte do e o signo que quando se expõe um palco assim ele flui sendo um signo de folga um signo criativo e a casa 3 é uma casa também de comunicação então a gente tem aqui esse sol na casa 3 em sagitário fazendo uma oposição ao meio do céu então interessante porque ele conseguiu superar essa oposição chegou no topo tem um trígono com marte em leão na casa 11 que fala de lidar com o público desse aspecto do apresentador que ele é então assim esse trígono fala disso e em casas de ar estão ligando a casa da comunicação casa 3 com a casa 11 que é dos grandes grupos então a gente tem essa questão da da transmissão da televisão também a casa 12 onde ele tem a lua e netuno você vê que ele só tem aspectos positivos com o mercúrio e saturno na casa 4 então ele fica muito bem ambientado nesse ambiente de por trás das câmeras no ambiente da produção dos programas e tal a lua dá muita inspiração uma lua na casa 12 é muita inspiração essa lua está em virgem também que é o signo do trabalho então ele tudo que ele fez foi trabalhando muito então com essa natureza do trabalho virgem também é o seu ascendente então ele tem o sol em sagitário e a lua e o ascendente em virgem outro aspecto que a gente pode ver interessante aqui é o júpiter na casa 10 casa do aspecto público da vida pública lembrando que ele chegou a ser candidato à presidência da república teve a campanha dele que estava bem cotado nas pesquisas e tal mas foi cancelada a campanha dele por motivos legais até onde eu sei o nó do norte dele está na casa 7 em Ares então leva ele a ser um pioneiro leva ele a ser uma pessoa que está no primeiro lugar e a gente tem apesar do SBT não ser a maior emissora com certeza o Silvio Santos é a maior figura da televisão que nós temos no Brasil então esse nó do norte em Ares signo do pioneirismo do primeiro lugar da vitória a gente pode relacionar isso temos também e aí